Hoje o nosso programa está a cara do Brasil e não se engane que não é de geografia que a gente vai falar não, mas de alimentação. Rafael, eu queria saber o que é isso de alimentação sustentável que vocês nutricionistas tanto falam? E isso também tem a ver com a lei que garante o direito à alimentação? Ah, sustentabilidade. Essa palavrinha hoje em dia tem tudo a ver com preservação da natureza e ganha um sentido bem maior quando está relacionada à alimentação. O sustentável é o alimento que além de ser produzido utilizando técnicas naturais para reduzir o impacto ambiental causado pela agricultura, pecuária industrial, é também aquele que valoriza os alimentos da safra, de preferência os oferecidos pelos produtores da sua região. É só lembrar como as coisas eram antigamente, na época em que tudo era comprado da agricultura familiar. Eu lembro bem da quitanda do tio Zé e você também já deve ter conhecido alguém assim, que chegava bem cedinho da chácara, trazendo tudo fresquinho para o freguês. Porque quando você compra direto dos produtores locais, você está comprando alimentos mais frescos, sem corantes, sem conservantes. Também tem o fato deles estarem mais próximos, gasta-se menos com o transporte e, portanto, gera um impacto ambiental bem menor. E tem coisa mais sustentável do que incentivar a produção local? Quando você consome alimentos regionais, você valoriza o que a sua região tem de melhor. E a alimentação é igual sotaque, cada região tem a sua. No norte se come mais peixe, enquanto que no sul a melhor pedida é o arroz de carreteiro. Em Minas Gerais, o tutu de feijão com couve, claro. No nordeste, a famosa macaxeira com feijão verde. E o carioca come feijão preto quase que todo dia, enquanto o paulista prefere o feijão carioca. Cada região se tornou especialista na produção dos alimentos usados nos seus pratos típicos. Por isso, a valorização das culturas alimentares regionais, das safras, dos produtores locais é essencial para manter viva a identidade de cada estado. E o mais importante, para você ter sempre à sua mesa a comida mais saudável, que é um direito seu, um patrimônio cultural do povo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto